Que tal relembrar os hits que fizeram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90? Essa é a proposta do Flashback Noroeste, a animada festividade que tem o apoio do deputado Charles Bento, do MDB. É gratuita e acontece na Praça da Feira do Setor Morada do Sol todos os anos. Em 2024, está na sua 17ª edição. É um projeto que eu tinha na mente, aí eu levei para a prática. Com os apoios hoje, graças a Deus, eu tenho mais ou menos 30 DJs que é da nossa equipe, que está junto com o Flashback Noroeste, juntamente com a parte que me ajuda na organização. E aquela pista ali foi um pedido da população mesmo que frequenta o Flashback Noroeste para se divertir. No ano passado, o evento contou com a presença de 8 mil pessoas. A expectativa é que neste ano ultrapasse a casa de 10 mil. E para isso, a atração que está tocando agora nesse palco, movimentou muitos anos 90. É ele, DJ Malboro. Que ressaltou que já estava com saudades de Goiânia. Fico feliz de estar aqui em Goiânia, mais uma vez, matando saudade da galera. Faz tempo que eu não vim aqui. Eu toquei em vários bares aqui, grandes de Goiânia, né? Pecuárias, então, toquei bastante. Bastante camarote nas pecuárias. Nossa, eu fiz muita coisa aqui, sempre. E agora, voltando a fazer esse baile, com certeza vai aparecer outros eventos para poder matar mais saudades de mais pessoas, né? A novidade deste ano foi a pista de dança, para que as pessoas pudessem se jogar nos tradicionais passinhos. E olha, teve grupo que veio de Jatai só para dançar as músicas da década de 90. A preparação é hidratação, né? Com boa, dormida bem. Uma logística bacana, bem planejada. E dançar aqui é adrenalina e alegria, né? E muita vibração. Confesso para você que é um pouco nervoso também, mas eu tenho certeza que a gente vai apresentar neste palco, nessa 17ª edição do Flashback Noroeste. Vai ser de grande importância e de muita euforia e adrenalina. O deputado Charles Bento, que esquentou a pista, relembrou edições passadas e garantiu que ano que vem tem uma atração para a Lado Especial confirmada. Na próxima, eu quero também trazer um ícone do nosso tempo, que é o bonde do Tigrão. Quero trazer eles também. Eu acredito que quando eu trouxer ele para Goiás e for assim aberto ao público, vai também trazer muitas e muitas pessoas. O tradicional evento é realizado para as famílias e amigos aproveitarem. Atrai pessoas de todas as idades com um só objetivo. Reunir apaixonados pelos passinhos e sucessos musicais que marcaram várias gerações. Maravilhoso, bom evento para a comunidade nossa, né? É uma coisa maravilhosa. Muito, muito, muito bom mesmo.